Olá, vamos falar um pouquinho de Blackmagic, essa câmera de cinema que tem os modelos desde o 4K, 6K Pro, 6K, essas câmeras desde que elas saíram se tornaram absolutamente populares para o mercado de cinema, para o cinegrafista, para a propaganda, porque é uma câmera que dá qualidade de cinema. Porém, ela tem uma limitação, que é a bateria. Todas as versões de Blackmagic se limitam à bateria original, que não tem uma grande autonomia. E aí é que entra a Core, essa empresa que produz baterias de longa duração. Então, tem dois modelinhos da Core, o Powerbase Lite e o Powerbase Link. Ambas opções para alimentar todos os tipos de Blackmagic cinema câmera. Bom, o modelo Lite, ele vem com 47Wh e o Link com 70. Elas vêm naquela opção V-mount e são um verdadeiro canivete suíço, porque eles têm adaptadores para todas as câmeras, inclusive para as Blackmagic. Bateria como acessório, um adaptador de bateria que entra exatamente no lugar da bateria e dá aquela alimentação de longa duração para as Blackmagic. A Powerbase Lite, ela alimenta a sua Blackmagic Pocket Cinema 4K por 4 horas, a 6K por 3 horas. Já a Powerbase Lite, consegue alimentar a sua Pocket 4K por 6 horas e a 6K por 4 horas. Outro atrativo é a conexão P-Tap, que com um cabo de dois pinos faz a interface com a câmera. E aí você pode usar até baterias originais e o fato de ela se conectar sempre na base da câmera, na base, embaixo da câmera, né? Talvez por isso ela se chame Powerbase, ela dá uma estabilidade, ela confere uma maior estabilidade para o conjunto. Você usa, especialmente, é claro, quando usada nas mãos. Se você usa acessórios como um cage, por exemplo, a solução Core fornece alimentação para todos os dispositivos extras que você puder imaginar. Os modelos Link e Lite, eles possuem duas conexões P-Tap. Então ele pode alimentar monitor, follow focus, qualquer dispositivo wireless ou qualquer outro acessório desejado. Além disso, também tem conexões USB para alimentar os smartphones. Com o cage também, você não fica limitado a utilizar a bateria na base. Você pode utilizar na lateral, em cima, onde você quiser, porque os cages têm, em média, 20 furos durante toda a sua construção. E você pode colocar qualquer acessório em qualquer posição. As Powerbase têm algumas formas de você monitorar o status da carga. Você sempre sabe como está a carga. O modelo Lite possui quatro LEDs, que te informam a vida útil da bateria. Já o modelo Link tem um LCD, que mostra o percentual da carga e mais informações referentes ao pacote. São muitas vantagens para você alimentar a sua Blackmagic com a Core SWX. E as baterias Core, você encontra aqui na Sigma.